Para as pessoas fazerem, decorarem e também ganharem dinheiro com isso. A parede de tijolinho é isso. O foco é o curso, então quero agora com infoprodutos, né? Quero fazer vários... O foco é mais conteúdo, na verdade, né? Conteúdo. A produção de conteúdo do que a própria reforma em si, né? Isso, é dicas, né? Tipo, ah, como você pode reformar um ambiente com 200 reais, uma parede com 200 reais, né? Eu vi que você gosta desse valor, 200 reais. É legal 200, né? Não é 300. Não, não, sem brincadeira, não é zoeira, não. Eu assisti bastante vídeo que você colocou e você gosta desse valor. 200, 300 reais, você gosta dessa faixa. Por que que essa faixa é atrativa? Porque é um custo baixo para fazer algo legal, né? Acessível, né? É acessível. Então a pessoa vai fazer uma parede de tijolinho lá, 250 eu gastei para fazer a minha. Então é muito barato. Se você for pagar para alguém fazer, você vai gastar mil, dois mil, três mil, sei lá. E daí eu vi que você coloca como se fosse o passo mesmo de você ir lá e fazer aquele... E o seu curso é nessa pegada de, tipo, você falar, ó, se você gastar isso, você consegue chegar lá na tua parede e fazer isso aqui? Exatamente. O parede de tijolinho.com é parede de tijolinho expert, não é o nome do curso. E o site é parede de tijolinho.com. Pá, como é que é? Passa para a galera aí. Parede de tijolinho.com. Parede de tijolinho.com. Inclusive vai entrar aulas novas agora, no módulo novo. Ó. É, estou investindo. Está todo vapor. Todo vapor. Então meu foco agora é investir nesses infoprodutos para as pessoas fazerem, decorarem e também ganharem dinheiro com isso. O parede de tijolinho é isso. Para como você pode fazer um revestimento 3D, você criar a peça, você aplicar e você também ganhar dinheiro com isso. Porque você gastou 300, você pode ganhar mil. Você criar a peça. Milpinha, inclusive eu tenho um presente para vocês aqui. Opa. Sério? Nossa senhora. Presente eu amo, hein? Do parede de tijolinho. Olha aí. Cara, que sensacional. Olha que lindo. Para vocês. Pode ser sincero. Ah, a gente vai ter que deixar aqui no... Certeza. Com certeza tem um recadinho atrás dele só para vocês lembrarem que sou eu. Aqui, ó. Posso ler para a galera aqui? Pode. Olha lá, ó. Muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigado desde já. Sucesso para todos nós, né? Para nós, né? Pô, e por mais convidados assim. Exatamente. Olha aí. Orra. No meu caso, parede de tijolinho.com ensino pessoas a criarem revestimento 3D e transformar em paredes. Essa é uma lembrança da minha participação por aqui. Um abraço da Fiamma Pereira, designer de interiores. Sou eu. Ah, que maravilhosa. Mostrar que o pessoal mandou um recadinho aqui atrás. Vamos guardar com muito cuidado. Eu fiz uma miniatura da parede de tijolinho aqui. Olha, vou mostrar para o pessoal. Vou nessa câmera aqui, ó. Editor. Aqui, ó. Pode ser sincero. Nossa, agora ficou sensacional. Porque daí já tem nosso arroba aqui também, ó. Aí, ó. Eu pensei nisso. Ah, que man... Fiamma, muito obrigado. De verdade. Tchau, tchau.